É agora? É agora. Vá, eu vou-te deixar, eu vou-te dar espaço. Espaço, Maria. Faz a tua cena. Eu já estou a rir, eu já estou a rir. Não sei se vocês vão achar piada, porque há quem acha muita piada como eu, e se parta a rir com este vídeo, há quem não acha piada nenhuma. Eu espero que vocês gostem, ok? Este vídeo é um clássico, mas houve um rapazinho que dobrou por cima, cenas, ou seja, fez um relato do que se poderia estar a passar neste vídeo. É dos meus favoritos, e eu já chorei a rir ontem, hoje, e vou continuar a rir. Já sabe cor, só tenho a dizer isto. Meu óculos, vejam isto. Bora. Ei, coisinha, vá devagar, viu? Devagar. Ei, eu vou-me segurar aqui. Ei, coisinha devagar. Minha, se eu cair, eu quebro minha clavícula. Ei, coisinha. Ei. Meu óculos. Meu óculos. Ninguém sai. Meu óculos. Juliana, você viu meu óculos? Gente, Juliana está desmaiada. Gente, Samu, 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 Samu. Eu errei, viu? Meu óculos. Meu óculos. O que é que aconteceu com você? Você desmaiou. Cadê meu óculos? Juliana, você viu meu óculos? Eu hoje, eu vou ser honesta. Eu hoje cheguei. Hoje cheguei à sala de produção, estava a marear assim. Passado um bocado, estava o Fábio assim. Passado um bocado, Adriana. Pronto. É isto. Meu óculos. Meu óculos. Juliana, você viu meu óculos? Eu gosto é quando ela diz assim. Juliana está desmaiada. E depois, cadê meu óculos? Foi um segundo que deu atenção aos outros? Eu adoro. Tens que seguir com isto que eu não vou parar de rir. Sabes quando tu tentas pegar numa bola de ping-pong e acertar num copo? Sabes o beer pong? Aquele jogo do beer pong. Pronto. É muito difícil acertar. Esta pessoa não tem problemas em acertar com uma bola de ping-pong em qualquer coisa. Não precisa de meu óculos. Vejam lá. E aí E aí E aí E aí E aí Cadê meu óculos? Não é cadê, tu não sabes o vídeo pá! Vem como ela é... protege imensas coisas que gosta. Juliana... Gente, Juliana está desmaiada. Adiante. Outra das cenas que eu gosto na internet são pessoas que sabem fazer coisas que eu não sei fazer. Basicamente pessoas espetaculares que pegam em baralhos de cartas e são incríveis. Só a baralhar as cartas, elas são espetaculares. Vejam isto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Está bom? Já, já, já passou. Esta próxima pessoa, sabes o filme Dirty Dancing? Sei! Pronto, esse. Vejam o que é que uma criança... Vejam uma criança versus Patrick Swayze a dançar isto. Vejam lá. Meus erros de de de... A cidade pode ser... Oh, hey, baby. Oh, yeah, yeah, yeah! Eu sou fã deste miúdo, sou fã deste miúdo, este miúdo é espetacular. Dá-lhe bem o puto a dançar, hein? Dança muito bem. Olha, o próximo vídeo, vamos ter aqui um momento poético, ok? É um momento profundo, é um momento para vocês apreciarem a poesia na sua essência. Exatamente. Vamos declamar Anaconda para vocês. Mas Anaconda, não. Agora, isso é real, real, real. Este vídeo traz-me alegria. Não é? Eu gosto. E sou bem. Sou bem a letra da Anaconda. É tão bom. Agora, em último lugar, eu acho que temos a solução. O que é que são os zombis? Afinal, os zombis são isto. Ah, é? É. Vejam lá. Afinal, os zombis são só isto. É? 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 É?